Música Jornal da Guará de volta e com um assunto que ganhou muita atenção desde a madrugada de hoje A polícia conseguiu prender cerca de 14 acusados de envolvimento em assalto à unidade bancária na cidade de Bacabal Um verdadeiro arsenal foi apreendido De acordo com o secretário de segurança pública, as 13 pessoas suspeitas de integrar o bando que explodiu uma central bancária em Bacabal Estavam dentro de um caminhão baú interceptado na noite de ontem pela polícia entre os municípios de Santa Luzia do Paruá e Zé Doca Durante a ação houve troca de tiros, três suspeitos morreram Um deles é Adeilson Lumes, irmão do homem identificado como Zezé de Lessa, apontado como o líder da organização criminosa Os outros dez se renderam e estão presos no interior do estado Alexandre Gomes de Moura São Paulo? Correto Arthur Silva Santos Tu é de onde? Eu sou de São Paulo Qual cidade? São Paulo São Paulo capital, né? Capital José Eduardo Zacarias Barbone, senhor José Eduardo Zacarias Barbone Tu é de onde? Jabaquara São Paulo São Paulo Fábio da Silva Pablo Pablo da Silva Gomes, de onde é? Sergipe Wagner César de Almeida De onde é? Sou de São Paulo Capital Capital Robson César Ferreira De onde é? São Paulo Capital, sim Jeusimar Venócio de Oliveira Tu é de onde? São Paulo Capital? Sim, senhor Neste caso de Bacabal Já prendemos 16 envolvidos E neutralizamos outros Diante da ação forte e firme Da Polícia Militar do Estado do Maranhão Além de muito dinheiro Foi encontrado no caminhão Coletes, munições e armas de grosso calibre Como 2.50, 11 fuzis e pistolas Jefferson Portela disse ainda Que a quadrilha especializada em assaltos a banco É formada por 72 pessoas dos estados do Paraná, São Paulo e Bahia Os mais envolvidos, todos eles serão objeto de investigação policial Levantamento de inteligência e a consequente busca e captura do restante de todos envolvidos Até agora já foram recuperados e contabilizados pela gerência do banco Pouco mais de 39 milhões de reais Mas o valor total do dinheiro levado pela quadrilha ainda está sendo contabilizado A previsão é que as investigações sobre esse caso devem continuar por tempo indeterminado Hora de girar com a notícia, confira os destaques de hoje Depois de mais um dia de muita chuva Vários pontos da capital maranhense ficaram alagados Causando até mesmo pouca visibilidade a quem estava no trânsito da cidade As avenidas ficaram com trânsito lento e as grandes avenidas alagadas O grande medo de alguns moradores fica por conta das encostas E também de terem suas casas e seus negócios alagados com a água A previsão para os próximos dias é de mais tempo carregado com pancadas de chuva E hoje a notícia que chocou a todos foi o estado de saúde do menino de 5 anos, João Miguel Que sofreu queimaduras em todo o corpo no mês passado Em uma carvoaria de Buriticupu Ele respira com a ajuda de aparelhos Segue internado no hospital em Goiânia Recentemente ele passou por cirurgia de amputação de parte dos pés e mãos Oi Hugo, boa noite a você e a todos que assistem ao Jornal da Guará Agora os destaques do portal Guará.com A Anvisa divulgou um alerta para o aumento de risco de câncer de pele Pelo uso decorrente de um medicamento específico para hipertensão arterial Outra notícia do portal é que o pequeno João Miguel de apenas 5 anos Que sofreu grave queimaduras em uma carvoaria na cidade de Buriticupu Ainda está em estado grave e respirando por aparelhos Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital de Goiânia Mais detalhes é só acessar o portal guará.com Seguindo agora com o quadro de economia Vamos mostrar que em 2018 Maranhão foi o estado que menos arrecadou impostos do Brasil por pessoa Essas informações quem tem para a gente é Mariana Dias Boa noite Mariana Boa noite Hugo, boa noite a todos Olha só, em 2018 Maranhão foi o estado que menos arrecadou impostos no Brasil por pessoa Neste ano o maranhense pagou cerca de R$ 2.648,66 Em tributos federais, estaduais e municipais De acordo com o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo No total foi arrecadado cerca de mais de R$ 18,6 bilhões O que colocaria o Maranhão em 17º no ranking dos estados Abaixo de locais com população bem menor Como Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Bom, além disso, vale ressaltar que o reflexo desse valor pago por maranhenses Tem a ver com a renda per capita da população do estado Que é a menor do país Cada pessoa do Maranhão recebe cerca de R$ 597,00 por mês De acordo com o IBGE em 2017 O que significa dizer que o maranhense gastou 4,4 salários Para quitar os seus impostos somente neste ano, Hugo Eu volto com você aí no estúdio Obrigado Mariana E olha só, a nova regra da Agência Nacional de Saúde Suplementar Ela permite que beneficiários de planos de saúde empresariais Utilizem a portabilidade de carências Caso queiram mudar de plano ou de operadora A novidade passa a valer em junho de 2019 Quando termina o prazo de 180 dias Para que as operadoras possam se adaptar Essa portabilidade de carências passa a ser um direito efetivo De todo consumidor de planos de saúde Medida estendida aí aos clientes de planos empresariais Segundo a Agência Reguladora Essa modalidade de plano de saúde Representa quase 70% do mercado A gente segue com mais uma informação A pesquisa apontou que o cartão de crédito e as dívidas no crediário São os maiores vilões da inadimplência entre os consumidores A inadimplência no Brasil continua alta A mais recente pesquisa mostra que 65% dos consumidores Tem dívidas no crediário E 63% no cartão de crédito Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas E do Serviço de Proteção ao Crédito Esse economista explica quais os motivos dessas porcentagens estarem altas Um cenário de lenta retomada da atividade Caracterizado pela permanência de um elevado desemprego Sendo que o emprego que começa a ser gerado É principalmente um emprego precarizado E em sendo precarizado significa que a maior parte das pessoas ganha menos Do que ganharia se estivesse em um emprego formal Ainda mais em tempos de reforma trabalhista E para quem pensa em aproveitar o clima de compras natalinas Para pagar no cartão É melhor repensar Pagar à vista continua sendo a melhor opção Antes de ir às compras o economista ainda orienta Em casos de dívidas é preciso planejar E avaliar bem a situação financeira Para evitar entrar na chamada bola de neve O problema é que as pessoas que estão endividadas Estão endividadas principalmente Em modalidades que tem altíssimas taxas de juros E se a pessoa começa a atrasar pagamentos A gente verifica aquele fenômeno chamado bola de neve Dona Silvia faz esse planejamento todos os anos Ela prefere pagar à vista E mesmo tendo cartão consegue manter as contas em dia Se eu for comprar eu vou comprar à vista Porque eu vou receber meu décimo e deixei para isso Aí eu deixei para comprar para os netos E quem quiser fazer mais que isso E dar um passo em direção à tranquilidade no bolso O jeito é negociar e tentar fugir dos juros mais altos O primeiro aspecto é esse Fazer uma análise pormenorizada da sua situação financeira E o segundo aspecto é esse É planejar os seus gastos Evitar gastos por impulso Comprar aquilo que você pensou, planejou Em casa Fazer uma pesquisa prévia de preços Não comprar no primeiro lugar Porque às vezes tem dispersão de preço muito grande E sobretudo no caso do uso desses instrumentos Como cartão de crédito Financeiras ou cheque especial Tenha em mente que esses instrumentos Não são os instrumentos ideais para você se financiar Hora de falar dos números da economia Onde o dólar voltou a subir depois de duas quedas Vejamos o quadro que mostra Primeiro a movimentação da bolsa de valores Que fechou negativa Menos 1,33% E com 88.624 pontos O dólar fechou positivo em 0,44% Ficou vendido a R$ 3,85 O euro também ficou positivo Vendido com a positividade em 0,25% E vendido no valor de R$ 4,36 Bom, hora de falar um pouco da magia do Natal A equipe da TV Guaraz esteve na Vila Encantada Estrutura montada no Centro Histórico de São Luís Puderam conferir de perto Toda a essência desse espírito natalino Que aos poucos vai tomando conta do nosso dia a dia O espetáculo de som e imagens Transformou a fachada do Palácio dos Leões E será assim durante todo o mês de dezembro A projeção do videomapping terá sessões diárias de 10 em 10 minutos Começando sempre às 7 da noite A atração emociona e arranca aplausos do público Primeira vez que eu olho na minha vida uma apresentação assim Logo após a projeção Se acendem as luzes de um enorme balão E é fila para tirar fotos Tem que aproveitar, está muito bonito Muito bonito mesmo Não tinha neve, mas os bonecos marcaram presença Os elementos do Natal estão em toda parte A casa do Papai Noel é outra parada estratégica E próximo a ela foi montado um presépio gigante O prédio do Tribunal de Justiça também ganhou decoração A bola encantada traz alegria para a Praça Benedito Leite O colorido e a rica iluminação guiam o público para um festival de fotos E quem não tinha programação para as noites de dezembro Ganhou um espaço bem planejado para aproveitar com toda a família Praça Soldadinho de Chumbo Praça Boneco de Neve Praça do Papai Noel Videomap Pra não se perder na Vila Encantada Em frente à Igreja da Sé tem essa placa com as diversas sinalizações É a magia do Natal presente em cada cantinho do Centro Histórico A professora que veio do Ceará com a família Conta que ficou surpresa com a diversidade de atrações Filho, netos, meu filho, minha nora, meus netos aqui E aí eu ganhei a viagem Só de viver isso aqui uma coisa linda, maravilhosa Bom, essas são as informações de hoje do Jornal da Guará Pra você uma excelente noite A gente volta a se encontrar amanhã